Desde a última sexta-feira, dia 5, o governo federal decidiu antecipar o calendário de pagamento do abono salarial do PIS-PASEP para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019. Com esta mudança do governo federal, os nascidos em maio e junho, que deveriam receber o PIS-PASEP só em 17 de março, vai poder receber agora no dia 11 de fevereiro. Com isso, para os funcionários públicos, a antecipação do PIS-PASEP para quem tem inscrição com final 8 e 9, vão poder receber já no próximo dia 11 de fevereiro, mesma data de quem tem a inscrição final 6 e 7. Quem tem conta na Caixa Econômica e Banco do Brasil receberá o dinheiro já nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro. O prazo final para a retirada do abono continua sendo 30 de junho. O abono do PIS-PASEP é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019. Recebe o benefício quem trabalhou formalmente por ao menos 30 dias em 2019, consecutivos ou não. Estar inscrito no PIS ou PASEP pelo menos 5 anos. Ter recebido remuneração mensal média de no máximo 2 salários mínimos em 2019. Outras informações no site da Caixa, o app Caixa Trabalhador ou ligar para 0800-726-0207. Funcionários públicos podem consultar o site do Banco do Brasil para saber se podem receber o PASEP. O valor é proporcional ao tempo de serviço em 2019. Se trabalhou 12 meses, receberá o valor de um salário mínimo, que neste ano é de R$ 1.100. Se trabalhou um mês, receberá um 12 avos do piso nacional, que arredondando, dá R$ 92.